Uma dúvida que surgiu é sobre o que estaríamos fazendo no Vale do Anhangabaú. E é isso que a gente vai te explicar no Explica de hoje. Antes de tudo, é importante dizer que essa obra faz parte de um plano muito maior. A Prefeitura está preocupada em revitalizar o centro da cidade. O objetivo é criar espaços públicos melhores para as pessoas, estimulando o turismo e o comércio na região, trazendo mais pessoas para cá. Só para dar alguns exemplos do que está acontecendo por aqui, vai rolar o Parque Augusta, o Parque Minhocão, e aqui onde estamos hoje, na cobertura do edifício Martinelli, terá lojas, restaurantes e muitas outras ações. Mas agora, vamos ao Anhangabaú. As obras começaram em junho deste ano, num projeto que foi todo desenvolvido ouvindo as pessoas. Além das diversas reuniões com a sociedade civil, também teve a aprovação da Secretaria do Verde do Meio Ambiente, além da aprovação de órgão de patrimônio histórico. O investimento deve ser de cerca de 80 milhões, de recursos que vêm do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Vão ter cafés, floriculturas, sanitários e espaços para as crianças, além de assentos em madeira, uma nova pista de skate, paisagismo e iluminação pública. Um dos aspectos importantes também será a presença de água, resgatando algo antigo do local, ajudando a umidificar o ar da região. Serão 850 jatos com água reutilizada. Além disso, as conexões com meios de transportes e espaços culturais, como cinema e teatro, vão ficar cada vez mais fáceis. O novo Anhangabaú também vai valorizar os pedestres na região, recuperando integralmente o eixo da famosa Avenida São João. Vale ressaltar que o pavimento será todo adequado aos critérios de acessibilidade e de sinalização. É isso, queremos incentivar a ocupação do centro, tornando espaços públicos cada vez mais atrativos para as pessoas. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, comenta aí, compartilha e não esquece de ativar o sininho. Editor, um adendo, traz a câmera pertinho. Vem visitar isso aqui.